Galerinha, hoje conhecendo mais um integrante da casa Odin, tá? For, né? Ou número 4, o nome do perfume é Petrana. Galera, vou falar rapidinho pra vocês, um lugar pra vocês adquirir amostras ou decantes. Se você não sabe o que é um decante, ele é uma fração do perfume original, do frasco original, num pequeno recipiente de vidro, tá? De 2ml, 5ml, 15ml, aqui com borrifador, tá bom? Na Bar do Decantes, você vai encontrar a maior variedade da perfumaria de nicho no Brasil. Todas as marcas disponíveis com frete grátis, tá? Um site bem fácil, intuitivo, pra você entrar lá, montar o seu carrinho, fazer a sua compra e ainda ter frete grátis. Na Bar do Decantes, você tem as maiores variedades da perfumaria de nicho. E não é só nicho não, tá? Tem perfumaria de nicho, tem perfumaria importada, inclusive até mesmo contratipos, tá bom? É uma das melhores casas nacionais de contratipos do Brasil e também do exterior. Então, pensou em decantes ou amostras? Bar do Decantes. Vou deixar fixado aqui nos comentários o link da Bar do Decantes, do site www.bardodecantes.com.br. Tá bom, senhores? Pensou em amostras ou decantes da perfumaria de nicho? Bar do Decantes, sua loja de decantes na internet. 4 de Petrana, é o nome do perfume, da marca Odin. A marca de nicho de Nova York, tá, galerinha? Vamos às notas aqui. Aqui descreve como o perfume é talcado de íris e ozônico, tá? 4 de Petrana, de Odin, é um perfume floral verde compartilhável, foi lançado em 2010. Quem assina esta fragrância é Jean-Claude Delville, ou Deville, né? As notas de tubo são pimenta rosa, coentra e cassis. As notas de coração são folha de violeta, íris e eliotropa. As notas de fundo são musk e branco, raiz de orris e vetiver. Aqui é classificado como perfume floral verde compartilhável, né? 4 de Odin, o nome do perfume é Petrana. Vamos ver aí. Bar, da onde tu tira esses perfumes, hein? Tá aqui a amostra, senhores. Da onde tu tira essa marca Odin aí? Sei lá, galera. Eu vou desbravando o nicho aí, vou em hype, sem hype. A Odin, galera, os resenhistas aí dos Estados Unidos gostam muito, a galera fala até que é um hype justificado os perfumes dessa marca, tá? Então, vamos conhecer mais um integrante aí da Odin. Odin 4, Petrana. Vamos ver, vamos ver aqui, ó. Vamos ver como que é. Classificado como perfume floral verde. O Odin 4, Petrana. É, isso aqui bem, bem a cara de Nova York. Perfume bem cosmopolita. Bem office. Já de primeira impressão, eu posso te garantir isso. Bem dia a dia, bem office, bem profissional. Masculino. Embora é classificado como floral verde, eu pego o coentro aqui. O que que eu pego? Eu pego um perfume polido, um perfume elegante, um perfume cosmopolita, um perfume moderno. Bem a cara de Nova York, bem office, bem profissional. Isso é o que a fragrância tá me contando aqui. Eu pego uma explosão de cassis, né? Cassis bem escritório também, tudo nada, tipo, remetendo a floresta, viagem olfativa. Não, aqui é uma coisa bem office, bem escritório. Lembra muito a perfumaria design. Só que eu não. Eu acho que o corpo, o cheiro lembra perfumaria design, mas eu não conheço nenhum perfume design que tem esse cheiro. Então, tem uma coisa design aqui, só que com uma criação nicho. Nada tedioso do mundo design é a mesma coisa, sabe? Existe uma proposta querendo agradar aqui, falando do nicho. Parece um perfume design totalmente original, vamos dizer assim, tá? Sem seguir as tendências do mercado. Pegando a violeta, deixa eu borrifar aqui do outro lado pra me sentir aqui. Borrifar aqui na pele pra me ter uma definição. É, realmente, na pele a fragrância tem característica mais verde, que ressalta a vibe herbal do cassis. Mesmo assim, não deixa de ser office, não deixa de ser escritório isso aqui. Profume até elegante. Excelente pra escritório. Expressivo, mas nada intenso que cobre, que vai cobrir uma sala, enfim. Interessante pro dia a dia. Como eu falei, tem uma vibe que lembra perfumes design, uma vibe sem muita, assim, ousadia, porém tem originalidade. Sim, parece um perfume de nicho, claro. Um coentro aqui, tô sentindo o coentro. Na perfumaria tem essa coisa mais especiada, branca. Pimenta rosa bem discreta. Aquela folha da violeta tá aqui também. Realmente, acho que se você gosta de fragrâncias de escritório, office, uma fragrância pro dia a dia, trabalho. Isso aqui é a cara do trabalho. Bem dia a dia, ou bem casual. Cara de Nova York isso aqui, bem cosmopolita. Cassis, límpido. Um pouco sério. Profissional, um perfume profissional. Alguém que trabalha no escritório, bem personal. Um advogado. Advogado seria mais imponente, né? Seria alguém que trabalha no escritório, mas não um advogado terno e gravata. Acho terno e gravata seria um look mais pra terno e gravata. Aqui não tem esse toque clássico, esse toque muito sofisticado. Seria pra alguém que trabalha no escritório. Formal, mas não tão formal como advogado. Acho que você entendeu o que eu quis passar aqui. O perfume que eu daria a nota 9 de 10. Um perfume bom, tá? Eu daria a nota 9 de 10 nessa primeira impressão. 4 Odin, Petrana. Não me intrigou tanto assim. Nossa, que coisa maravilhosa. Pra ganhar um muito bom ou um excelente. Mas é um perfume bom. Casual. Se esses perfumes tem um excelente custo-benefício, também não vou exigir tanto da marca. Porém, é um perfume... Agora eu tô sentindo o toque da... Da violeta. Talvez na evolução a íris entre... Eleotrópico, como diz aqui o Musk, enfim. No fundo deve ter uma base amadeirada, que é o que conta aqui. Eu sinto um leve amadeirado, mas bem discreto. Porque às vezes o perfume tá constando na lista que a base é amadeirada, mas você já sente ele na evolução em pouco tempo. Eu tô pegando aqui. Um perfume levemente verde, um perfume office. Um perfume límpido, um perfume casual. Um perfume bem office, bem cosmopolita, como é Nova York. Bem profissional. É isso aí. Todos os perfumes da casa Odin, você vai encontrar lá na Euronicho. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Do Instagram, pra você seguir Euronicho. Fazer sua cotação. Caso você não tenha Instagram, vou deixar o e-mail. E-mail. Euronicho. Arroba.gmail.com Decantes, você sabe, Bar do Decantes. Esse é o lugar onde tem a maior variedade de perfumaria de nicho na internet. Gostou do canal? Gostou dessa avaliação? Se inscreve no canal. Tenho certeza que eu vou te surpreender com mais desenhas, mais indicações. Certamente a gente vai achar um perfume que combine com você. Eu não vou parar até você cheirar grande. Um abraço perfumado. Fui. Tchau, tchau. Tchau.